Muita gente se pergunta, enfim, todos esses protestos, como é que as coisas estão bem e temos toda essa gente manifestando nas ruas? A gente tem que ter um certo recuo. Primeiro o seguinte, esse país continua a ser um país extremamente desigual. Somos um dos 13 países mais desiguais do planeta e grande parte da batalha política hoje, da batalha eleitoral, é a força das elites tradicionais que querem manter essa desigualdade e a política que temos a partir, em particular, do governo Lula e do governo Dilma de gradualmente equilibrar o Brasil, de tornar o Brasil um país equilibrado. A desigualdade não é só desigualdade de renda, é desigualdade também das posses. Nós não temos no Brasil imposto sobre fortuna, o imposto sobre herança ridícula, imposto territorial rural não existe, tanto assim que grandes corporações internacionais se instalam porque tem solo, água, exporta, exporta também os lucros e não está pagando imposto. É uma maravilha. Então, na realidade, nós temos uma estrutura de desigualdade que encontrou um fermento através do conjunto das políticas sociais, da geração de emprego, em que as pessoas despertam para os seus direitos. As pessoas, hoje, já não é mais pobre como antigamente. O meu primeiro emprego era no Jornal do Comércio, no Recife, no Nordeste. Eu via aquele pobre e dizia sim, senhor. Ninguém mais está dizendo sim, senhor. Qualquer peão está querendo uma saúde decente, quer que sua mulher possa parir em condições no hospital, que tenha uma educação decente para os seus filhos, coisas do gênero. Ir para trás está fora do projeto. Nós temos que avançar. Quando as pessoas saem às ruas porque querem poder se transportar e mobilizar dentro da cidade de maneira digna, acesso à saúde, acesso à educação, todas as identificações são rigorosamente coerentes. Como é que a gente pode interpretar? É que, na realidade, na estrutura política que herdamos, não há correias de transmissão entre as necessidades da população e a máquina administrativa ou a máquina corporativa. Então, pegando o exemplo do transporte, São Paulo. O paulistano perde, em média, duas horas e 43 minutos por dia no transporte. Não está trabalhando, não está descansando, não está com a família, não está se divertindo, está xingando outros motoristas, está gastando e emitindo dióxido de carbono com a gasolina que perde, está andando em primeira a segunda, a velocidade média do automóvel em São Paulo é 14 km por hora, pelo amor de Deus. Aí a gente pensa, por que chegamos a essa situação? Porque há uma coligação das empreiteiras que financiam os candidatos, os sucessivos malufismos que tivemos aqui, e junta com as montadoras que querem vender carro, e você tem um tripé que, pelo volume de dinheiro que colocam e a cumplicidade das grandes empresas de mídia, eles conseguem eleger quem eles querem. Resultado, mais viadutos, mais túneis, mais pistas para carro, e uma merreca de metrô. São Paulo tem 74 km de metrô. Estão fazendo para dizer que estão fazendo alguma coisa. Começaram em 74, estamos com 74 km. Eu estive em Xangai, Xangai começou em 94, estão com 420 km. Você anda de monobolso em Paris, sem precisar pensar em carro, porque você está sempre em uma distância a pé de uma estação de metrô. Isso é liberdade. Liberdade não é mais espaço para carro. Então, na realidade, a gente vê que uma cidade que é a mais rica da América Latina se paralisa por excesso de meios de transporte. Mal pensados. Mal pensados, não. Pensados de acordo com os interesses dos grandes grupos. Porque metrô é mais complicado. Você tem que entrar em concorrência internacional. O superfaturamento fica mais complicado. Enquanto o Iaduto aqui, a ponte espraia não ser, a gente junta os amigos no café da manhã. Bom, a ponte é tua, quanto é que você vai cobrar? Faz de conta que estamos fazendo uma concorrência. Na realidade, há um desvio radical dos recursos públicos. Não é falta de recursos que tem no Brasil. É apropriação errada dos recursos. Vamos lá. Não é assim. Não é só essa questão. Obrigado.